Esse é o Akamaru, ele é o cachorro do Naruto, olha só que bonito, fala assim, ah, ele é o cachorrinho do Naruto, tá vendo? Que menino bonito e famoso, olha que lindo, ele tá deixando a gente fazer o laser vermelho e infravermelho. A mocha fazendo churrasquinho no bumbum ali na costa femoral, olha que churrasco gostoso, hein? Que deu, meu cachorrinho do Naruto, hein, Akamaru, Akamarus ou Akamaru? Akamaru, a tia tem que ficar mais bem informada, olha só, não pode, tem que ter todo um manejo com esse menino, né, meu amor? Mas não é maldade, é insegurança, e é assim mesmo, né, porque ele viveu muito antes de ser adotado, né, foi atropelado, coitadinho. Então ele é um menino, assim, que já passou por uma experiência traumática na vida dele, a gente tem que, né, ter paciência, exatamente, cuidado, exatamente. Obrigado. 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 Obrigado.